Gente, nesse vídeo eu acabei botando o áudio internal sem querer, aí apareceu sem som aí pra vocês, porque eu esqueci de botar lá o microfone, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. 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 AAAAAAAH! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL